E aí galera, beleza? Hoje vamos de volta com DragonProfect e hoje eu queria falar uma coisa que eu ainda não comentei em nenhum vídeo, que é sobre livros de teletransporte. Pode apertar o ESC e vem aqui, nessa guia aqui de... é, antifenústico. E no livro de teletransporte, pode memorizar qualquer lugar do mapa, fora, dentro de Dungeons, é claro. E pra ficar gravado pra te teleportar quando tu quiser. E ainda tu pode renomear, por exemplo, eu posso renomear aqui dentro de... quer dizer, gravar aqui dentro de... artenta. E pronto, aqui ele já diz a localização também, mas se tu quiser é só tu... Pode apagar e escrever o que tu quiser aqui dentro e salvar. Vou salvar só sete, mano. Só sair e clicar em outro, clicar em outro, que ele já salvou o nome. É, tá bom. É, tá bom. Nome modificado. Nome, tá bom. Bom, mas... pfff... Era só fazer a do full kick e mudar o nome. Caso não queira também, só vem aqui e... deletar. E pode memorizar e apagar quantas vezes tu quiser. Sem limite de três páginas. Eu já tô com duas. Eu só nem sei por que não mudou. Caraca! Caraca! Falta! Só quero deixar o like também. Ah, agora modificou. É só eu clicar no outro que ele salva, não sei por que... Na real era pra sair só... No tempo que tu sair era pra ele salvar. Não sei por que ele não salva. Bom, e aqui agora temos várias opções. Temos três opções diferentes, na verdade. Essa primeira aqui, tu teleporta sozinho pro lugar que tu quer. E aqui a gente vai testar, né. Essa aqui tu abre um portal. E tu e o pessoal da sua parte podem teleportar. E aqui tu teleporta todo mundo de uma vez. Se eu não me engano, é isso que esses dois tipos fazem. Só que cada um desses pede um item diferente. O mais básico, que é esse daqui que tu teleporta sozinho e ele pede... Uma runa de teletransporte. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui. Eu tenho, ó. Pede essa runa aqui. E essa runa é fácil conseguir. A gente vai aqui em quest diária. Qualquer uma dessas cidades dá pra pegar, ó. Todas elas, na última essa, pegam uma runa de teletransporte. E o bom que tu pode fazer todas elas, se tu quiser. E o bom que além de tudo, de ganhar uma XPzinha, né. Vamos ver aqui qual que é. Digamos que eu queira fazer lá e... Posso. Nossa, vai até posso. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Eu já tô em Gloria, não é em Gloria. Só em Star. Gloria é diferente. Gloria é pra pegar... Pegar Gold e... Chard. Só que aí é em DG. Calma aí, hein. Vamos em City Land. Vamos ver, ó. 30k de XP por cada 2 que tu faz. Fora aí que a gente já ganha a XP do próprio EOPE, né. Mais um dinheirinho e mais uma runa. A gente vai fazer um PE aqui só pra mostrar. E pra gente já liberar ele. Vamos ver qual que é o PE mais próximo aqui de Arteid, certo? Vamos fazer esse daqui na real. Que é bem rapidinho, bem fácil. E matar o dragão... Nossa, o que sabe que ele passa aqui? Tá meio desacostumado. Tô indo até pra lado errado agora. O céu ainda tá verde, claro. Vai ficar assim para sempre. É que a poluição lá de trem passa pra cá e tal. Caralho, como é que eu vou rápido já num momento bom. Bom, eu vou indo pra lá. Quando eu chegar lá eu volto. Ah, lembrei. Quando eu chegar lá eu volto. Bom, voltamos e já estamos aqui num evento. Na real, pra quem não sabe, PE é evento público. Fica esses quadrados verdes no mapa. Hummm... Todos esses aqui são tudo evento público. Vamos ver. Esses aqui... Eu só tenho que matar os dragões corrompidos. Eu acho que... Não, eu tenho que matar o rei então... Ah, tá aqui ó. Que bom, já tá no final do PE ainda. Só tenho que matar o... O boss pra nós pegarmos. Ah, tá aí. Tem quest da guilda também. Vamos ver. Delay. Futs. Ah, lembrei. Não é isso. Não contou porque eu não cheguei a fazer ranking no PE. Se eu não conseguir completar pelo menos o ranking D, tu não consegue pegar a premiação. Caralho. Caralho. Mas não assim, deixa eu ver. Mas não assim eu peguei algumas coisinhas do... Ah, não joga aqui no fome. Nossa, eu tô cheio de detalhes no comentário. Ah, calma. Deixa eu fazer umas coisas. Uh, tô dando muito click. Dois dados. Vamos extrair esse item aqui. Eu quero ver se vai vir um negócio. Ah, gente. Tá, esse aqui eu jogo fome. Não vou fazer nada. Aqui eu jogo fome também. Esse chard ali eu vou usar na próxima oportunidade. Bom, e outro lugar que tu pode conseguir as runas também. Deixa eu abrir a loja de hip aqui. Essas runas a gente pode comprar ela por cristal, né. Com certeza o cara não vai comprar por cristal, tanto que estiver cagando com cristal. Ela é até baracinha, 20 cristais, mas tu pode comprar ela por dragão insignia. É só 50 euros. Não é muito caro. Só usa uma por uma. Mas esse ainda tem uma vantagem que o VIP te dá teletransporte de graça, dependendo do nível do VIP. O Neo tá no nível 7, eu consigo 3 teleportes de graça. Eu vou me teleportar uma vez aqui pra mostrar. Já não lembro qual que existe mostra. Vamos lá. Se a gente teleportar a gente ir perto. O meu no caso é o atalho é o T. Mas caso venha aqui é só vir aqui no tele-transport. É, a gente vem aqui. Vamos lá, vamos pro lugar mais longe que eu tenho. Que é aqui em... Vamos me teleportar. O meu ponto de retorno eu só vi bem aqui em cima da Black Tower mesmo. O meu ponto de retorno eu só vi bem aqui em cima da Black Tower mesmo. Foi aqui que eu só vi. Bom, agora vamos ver os outros tipos de transporte que eles pedem em itens diferentes. Vamos aqui pra frente a mim. Esse daqui, pra te abrir o portal, o pessoal da parte I, ele pede o transportation portal. Precisa dele pra conseguir se teleportar. Esse não usa o bônus do VIP, ele não aceita. O VIP é mesmo só pra te teleportar sozinho. E pra te teleportar todo mundo, ele perde outro item. Ele perde esse gateway. Esses dois itens aqui tu pode comprar por ponchos ou por cash também. Porque se... Eles também não são... Eles são até carinho na real. 100 e outros 150. É carinho... É bem carinho pra falar bem a verdade, né? Porra, 150. Dependendo... Pode fazer quantas... Dependendo da tua quest que tu vai fazer diária... Porra, é um dia pra te conseguir comprar só um guete aí. Não tem algum evento que eu possa pegar. E, indiferente, esses dali tu não consegue pegar fazendo as diárias. Eles não tem aqui pra fazer. Nem na glória, deixa eu ver. Esse daqui é outra coisa, outro esquemita. Tem nesse baú. Vamos ver se... Nem semanal. Se eu também não tenho as fações, as telas de posse. Nenhum portal. Nem no portal. E nem no portal. Nem no portal. Uhum. Bom, é... E... Acho que basicamente era isso sobre o portal. Eu não sei ainda se tem algum outro lugar que... Que tu possa conseguir esses itens... De... De... De transporte. E eu acho que é só... Vejo comprando ali na loja. E no caso das tunas... É... Pode fazer os PE. E... Esse orb aqui também. Eu queria falar bem rapidinho. Tu usa esse orb aqui. Todos esses que estão escritos ali. Orb, não sei o que, blá blá blá. Tu usa pra... Aumentar a chance de... Ocupar a tua arma. Aproveitar e falar sobre isso. Que eu acho que eu também nunca falei. É... Tu vai em... Equipamento. Exchange mesmo. Tu escolhe o equipamento que tu quer... Desculpar ele. E tá vendo que tem aqui um espaço separado. Que aí tu pode botar esse orb e ele aumenta a chance de conseguir... É... Aumentar... O teu equipamento. Caso que seja... Aumentar o dano. Ou aumentar... O dano mágico dele. A energia. Pra gente conseguir botar... Mais item nele. Mais charge. E a durabilidade do equipamento também. Só que... Porém... Tá vendo que eu tô botando e não tá fazendo diferença nenhuma. Aqui em baixo, ó. Os pontos altos são todos iguais. Vai, deixa eu esperar, pô. Deixa eu tirar essa porta. Caralho. Acabou. Tá vendo que... Continua com o mesmo percentual. Do item que eu botei. Ficou igual ainda. Continua com o mesmo percentual. Porque... A durabilidade é a única que é 150%. O resto vai baixando conforme tu vai upando e ele vai reduzir. Ele não consegue fazer isso porque ele é um orb de nível muito baixo. Ele é um orb de nível 38. Quer dizer que tu consegue upar armas de nível 38 ou abaixo. Na verdade, um pouco acima disso ele já começa a... Diminuir o quantidade que ele aumenta. Por exemplo, se fosse que o mesmo nível ia pra 100. Se a arma fosse nível 38 ia pra 100. Ou se fosse uma arma tipo nível 40 ele já ia pra 90, tá vendo? 90, 90 blocos ou até mesmo. E depois passando muito disso ele não faz diferença nenhuma. Como no caso a arma aqui é nível 105 não faz diferença nenhuma. Posso botar ali e não faz. Mesmo se eu usar ele vai consumir mas não vai fazer diferença. O meu é um, só tinha dois. Foi ele que eu peiei agora e ele... De energia também, não tem nenhuma diferença. Eu não to com os orb aqui. Esse orb aqui é bem fácil conseguir. Pode ir só... Como eu fiz ali naqueles equipamentos que eu peiei. Tomassa um cara, dropa um item, tu vai extrair ele e pega um orb e usa. Pode comprar também no leilão e tal. Uma coisa que eu não vi é se dá pra vender essa runa no leilão. Vamos dar uma olhadinha. Vamos botar lá pra... 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 Pra onde foi o meu ponto de retorno que eu não sei o que é. Vamos descobrir. E vamos usar a casa do leilão pra ver se dá pra comprar ajuda. Engraçado que o céu tava normal aqui e depois de um tempo ficou verde. Vai saber por quê. Eu tenho que restaurar pra arrumar essa bosta. Só que ainda não vai. Não vai. Não vai. Não vai. É... 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 Vou ter que baixar de novo, porque eu não vou usar o meu antigo pra caralho Ah, meu posto de recorrer em postos Ah é, eu tava fazendo os 7 daqui O poderfato tem porra Caraca Cadê a camiseta? É aqui? Tá, vai descarregar sua bota Vou se largar tudo Ah, é aqui Nossa, calma barba ele Caraca Não, aqui é a taverna porra, eu to viajando Caso do leilão é desse lado aqui Calma porra caraca Eu jogo é muito rápido Vamos ver se tem Se tem em outro Ah, aqui ó, dá pra te comprar os órbitas, mas comprar órbitas não vale a pena, ele entrou É bem caro e o YouTube consegue muito fácil Talvez, catalisador, esse aqui é pra forja Quarto de área não Não, quanto é? Catalista Ah, esse aqui é pra forja Esse daqui também Não, esse aqui é pra comer Normal, deixa eu ver Ovos não Ovaldos não Não O que tem normal, será que aparece Não, só ele não aparece aqui É, não dá pra comprar É, não dá pra comprar Mas o que tem então? Bom É, não Esse tipo de item não dá pra comprar aqui no leão pelo jeito Bom Mas era isso galera Estou ficando por aqui Foi só o desenho da pesquisa aqui Falando algumas coisinhas preparadas, né Acho que o leite teleporte eu acho legal Nossa Estou ficando por aqui Opa, não Ui 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 Vem 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 Mas então galera, era isso Estou ficando por aqui Era isso O leite O beep é bom, né Pode teleportar sempre Esse negócio de salvar eu acho muito bom De poder salvar o lugar e teleportar pra onde quiser E se não fica dependente do portal Que a cada uma hora Estou tentando salvar uma vez Vamos ver Pode salvar Em certos locais só Para nas cidades Bom Mas era isso Estou ficando por aqui Muito obrigado por vocês Se inscreva no canal Inscreva-se Até um vídeo de toda semana Era isso Um abraço Até mais Fui Falou no banheiro Ui Tchau Tchau Tchau